Música A TV Litoral hoje vem aqui no Colégio Maria Amélia, onde está sendo apresentado a população de Peruíbe, o efetivo da Polícia Militar. E para isso, para falar mais um pouco sobre a Operação Verão, estamos aqui com o Capitão Moraes. Capitão Moraes, tudo bem? Tudo bem, socorro. Então, Capitão, a primeira pergunta é o seguinte, quantos homens estarão aqui nessa Operação Verão, aqui na cidade de Peruíbe? Nós vamos contar com 91 homens, designados pelo Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para nos apoiar aqui na Operação Verão, aqui em Peruíbe. Tá, Capitão Moraes, o que esses homens do efetivo da Polícia Militar farão aqui na nossa cidade? Qual realmente o objetivo deles aqui na Operação Verão na cidade de Peruíbe? O objetivo deles é prestar apoio aos veranistas, né? Tanto aos cidadãos normais aqui de Peruíbe, quanto aos veranistas. Nessa época do ano, há um aumento populacional com relação aos veranistas. E esse apoio do efetivo é muito salutar, porque a gente dobra o nosso efetivo. Então, a gente consegue dar um apoio muito melhor à população. Capitão Moraes, esses homens que vêm, eles... a gente já sabe que são treinados, tudo, mas alguns não conhecem a região praiana. Houve um treinamento prévio, eu vi ali a entrevista, o senhor já explicou pra eles, até sobre alimentação. Sim, a grande maioria não conhece o nosso município. Por isso, a Prefeitura Municipal de Peruíbe está nos apoiando através da Secretaria de Turismo para fazer amanhã, no dia 28, nós vamos fazer um City Tour pelo município para conhecer os pontos turísticos, mostrar aos policiais, a esses policiais, os pontos turísticos da cidade, os equipamentos, de forma a eles poderem prestar o melhor auxílio aos cidadãos e aos turistas. Capitão Moraes, mais uma perguntinha. Chega essa época, é muita bebedeira, é muita baderna, som muito alto. Eu queria saber se terá bafômetro aqui na nossa cidade. Com certeza. A Polícia Militar dispõe desse equipamento, o etilômetro, nós vamos estar implementando operações de defesa da vida com o objetivo de fiscalizar essas pessoas que acabam bebendo um pouco pra mais. Nós orientamos para que se beber, não dirija, mas se dirigir, a Polícia Militar vai estar presente pra estar atuando também nessa modalidade. Também nós estamos com equipamento que é o decibilímetro, que mede também o som, porque nessa época do ano, uma coisa que traz muito problema pra nossa região é o som alto, a perturbação de sossego. Então a população pode nos contatar através do número 190, caso tenha algum problema de som, nos contacte, porque nós e a Prefeitura, nós vamos estar atuando com esse equipamento também, desse decibilímetro, a fim de inibir esse tipo de coisa. Exatamente. Agora, capitão, vamos falar um pouquinho sobre o número de viaturas que tem na cidade e se o senhor recebeu alguma. E se tem alguma unidade móvel em outros bairros da cidade, que é o caso do Guaraú, que o pessoal sempre reclama sobre essa unidade básica da Polícia Militar no Guaraú. Ah, com certeza. Nós acabamos de receber uma base comunitária móvel nova, sendo paga pelo Estado de São Paulo, e mais duas viaturas Paraty, nova. E além das viaturas nossas que nós já temos na companhia, nessa época do ano, nós temos um aumento de viaturas. Nós vamos receber seis viaturas de radiopatrulhamento, mais uma base móvel, mais uma Kombi e mais quatro motos para utilização da Operação Verão. Então, esse efetivo que está vindo para a Operação Verão, vai ter um aumento de viaturas também. Então, nós vamos ter uma média de 14 a 15 viaturas por dia de serviço. Então, é bastante. Gente, então vocês viram aí, vocês telespectadores aqui da TV Litoral, vocês peruibenses, vocês turistas, veranistas. Então, o Capitão Moraes deu um pouquinho de informação que vai acontecer aqui na Operação Verão. Mas, Capitão, muito obrigado pela sua atenção, por a gente mostrar um pouquinho do trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui na cidade. Ah, eu agradeço a todos. Eu peço a colaboração da população. Eu sei que essa época do ano, o aumento populacional acaba trazendo um certo transtorno. Mas, contem com a Polícia Militar, liguem ao 190, precisam do nosso auxílio. Então, Capitão Moraes, parabéns. Muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações. Que é utilidade pública para todos nós aqui peruibenses e nós aqui da TV Litoral. Mas, muito obrigado, viu? Obrigado a todos. Restaurante Barbatana. Tempero, sabor e um ambiente agradável. No Restaurante Barbatana, você encontra comida caseira de verdade. São massas, 12 tipos de saladas diariamente, pratos quentes, peixes, grelhados e a melhor feijoada light de Peruíbe. E muitas outras delícias. Temos o Disque Refeição, com entregas a domicílio. Restaurante Barbatana, o lugar certo para toda a família. Avenida Padre Anchieta, 2157 no Estela Mares. Fone, 3455-1448. Restaurante Barbatana. Centervete Clínica Veterinária. Na Centervete Clínica Veterinária, você encontra profissionais qualificados para melhor atender o seu animal de estimação. Clínica geral e cirurgia de pequeno e grande porte. Animais silvestres. Oftalmologia. Ortopedia. E odontologia. Vacinas importadas. Microchip. Ultração odontológica. Moderno laboratório de análises clínicas. Anestesia inalatória, com anestesista veterinário. Videotoscopia. E tematoscopia. Fisioterapia, com acupuntura. Eletroterapia. E laserterapia. Taxivete. E a novidade. Agora com plano de saúde para o seu animal. Além de ultração com especialista. E estacionamento próprio. Venha nos visitar na rua Ministro Genésio de Almeida Moura, número 246, atrás do Centro de Convenções, em Peruíbe. Telefone 3453-1011 ou 971-5599. Centervete Clínica Veterinária. O carinho com o seu melhor amigo. Vivo num lugar legal, onde estou sempre aprendendo. Colégio Planeta Azul, Educação Infantil, do Bersário ao Jardim 2. Ensino Fundamental 1 e 2, com uma grade curricular diferenciada. Empreendedorismo, Música, Filosofia, Informática e Espanhol. Sistema de Ensino Dom Bosco, por uma educação transformadora. Projetos desenvolvidos, capoeira, dança, fonfarra, banda, musical, balé e várias modalidades esportivas. E muito mais, matrículas sempre abertas, na rua Guaporé, número 456, Estela Mares, em Peruíbe. Telefone 3453-1022. Colégio Planeta Azul. Inovação, experiências, satisfação, qualidade, crescimento e capacitação. Trazendo o mundo para a escola. Colégio Planeta Azul. SOS Casa da Praia é uma empresa séria de manutenção residencial, planejada e estruturada para resolver os problemas da sua casa. Planos para limpeza de piscina e jardim, caixa d'água, telhados, calhas e piso externo. Elétrica e hidráulica, instalação de ventiladores, chuveiros, torneiras e muito mais. Todos os orçamentos são sem compromisso, oferecendo contrato e garantindo a satisfação dos seus serviços. SOS Casa da Praia, na Avenida Padre Anchieta, número 5.412, Loja 4, no Parque Turístico, em Peruíbe. Telefones 3458-1875 ou 9612-3510. SOS Casa da Praia. Você procura uma loja que une qualidade, elegância e preço baixo? Então chegou a Imagem Modas, a loja que trabalha com vendas e locação de vestidos para festas. Venha conferir a grande variedade. Locação a partir de R$ 60,00. E ainda trabalhamos com tamanhos especiais. Venha nos visitar. Estacionamento próprio. Rua Barão de Mauá, número 933, Centro. Ligue 3455-8304. Imagem Modas. Realizando o seu sonho. Você que aprecia uma boa cozinha italiana, a Cantina Italiana La Carbonara oferece várias opções. Aqui você encontra rosteria, pizza na pala, brusqueteria, vários tipos de massas, chuleta e salmão. Trabalhamos com eventos, aniversários ou fraternizações. Faça sua reserva. Musical Vivo toda sexta e sábado. Traga seus familiares e amigos e venha saborear pratos deliciosos. Cantina Italiana La Carbonara e Fero Sabori de Itália em Peruíbe. Avenida Padre Anchieta, 4558 Três Marias. Fone 3458-4277. Cantina Italiana La Carbonara. Hoje nós íamos aqui no local, se eu falasse na delegacia, na delegacia mesmo. Mas vamos entrevistar um pouquinho aqui hoje o doutor Francisco Venceslau. Delegado titular aqui da cidade de Peruíbe. Doutor, tudo bem? Tudo bem, boa noite. É um prazer estar com vocês de novo nesse programa que tem bastante audiência. Doutor, é assim, o senhor aqui na nossa cidade tem se destacado como delegado atuante, que realmente leva os casos à frente, que funciona. Hoje a delegacia de Peruíbe funciona realmente. Mas o senhor está aqui hoje com a estatística de números. E eu queria que você passasse esses números para os nossos telespectadores aqui da cidade de Peruíbe, que a gente está nos assistindo pela internet. É que, na verdade, hoje foi publicada uma estatística no jornal de grande circulação aqui na Baixada Santista, em que foi divulgado os números comparando com o ano 2010 e o ano 2011. E, para a nossa felicidade, o trabalho aí da nossa equipe, o trabalho também conjunto com a Polícia Militar, e também a gente tem que destacar isso, graças ao apoio que temos recebido da Prefeitura de Peruíbe, tivemos uma grata surpresa a descobrir que todos os índices, com exceção de um único, tiveram queda. Olha, o homicídio doloso teve queda, o furto, o furto comum, aquele furto de carteira, houve uma queda importante, o roubo foi uma queda extraordinária. Só que nós estamos felizes que o trabalho vem dando resultado. O próprio furto de veículo sofreu uma sensível queda, pequena, mas há uma queda. Esse número aqui, doutor, é durante o ano, é isso? Isso, é um comparativo. É um comparativo, 2010, 2011 e até novembro. Entendi. Agora, infelizmente, seguindo uma tendência que está no estado de São Paulo, existe uma preocupação com roubo de veículo, roubo de veículo. Então, houve um acréscimo também em nossa cidade, assim como em outras cidades da região. Isso nos fez ficar preocupados e nós vamos intensificar o trabalho policial para também, daqui a alguns dias, podemos dizer para você que também esse índice caiu. Caiu. Vamos dizer, os de veículos, que é o caso que preocupa aqui a delegacia do senhor. Mas o caso disso, a resolução desses casos, tem sido satisfatórios? Então, o que acontece? Por que os índices caem? É um trabalho, como eu falei, conjunto. A polícia militar atua no patrulhamento. Isso evita a prática do crime. E quando o delinquente comete um delito e o policial militar patrulhando o encontra, o traz à delegacia de polícia onde ele é autuado e flagrante. Agora, tem aqueles crimes que a polícia militar não conseguiu impedir, porque é muito extenso o nosso território. Nesses casos, entra o trabalho da polícia civil. Qual é esse tipo de trabalho? Identificar quem está roubando, indiciá-lo pela prática do roubo, pedir à justiça a prisão dele. Então, se ele não foi preso em flagrante, roubou aqui, ele tem que ter certeza que ele vai ser preso por uma ordem de prisão temporária ou preventiva. Então, qual é esse resultado? O que caiu tanto? Qual é o segredo? O segredo é prender. Você tirando criminosos da rua, você prendendo aqueles desocupados, prendendo aquele que tem um mandado de prisão contra si, e aqueles que atuam roubando na região, você consegue reduzir esses números. Então, o segredo está aí, no número de prisões que foram efetuadas ao longo desse ano. Esse é o resultado. Isso é muito bom quando a gente vê isso na nossa cidade. Mas, assim, doutor, isso é a população que fala. A gente anda muito na rua, em vários eventos, e o pessoal tem que falar assim, nossa, Peruíbe, aparentemente assim, é lógico, a gente vê os números aí, sabe que tem. Mas, assim, o senhor tem feito esse trabalho, inclusive até o pessoal fala, não, ele vai para a rua mesmo, né? Então, assim, o senhor, além de ser um delegado que leva a coisa a sério, o senhor também veste a camisa e vai para a rua mesmo, investigar o bandido que vem aqui na nossa cidade, ou até os bandidos daqui, nos causar esses grandes transtornos aí, que são os furtos, os roubos, e todos os outros delitos. Aqui todos vão para a rua. Delegado vai para a rua, escrivão vai para a rua, investigador vai para a rua. Nós trabalhamos, essa é uma característica da Polícia Civil, nos gabinetes, mas também na rua. Mas não é só o delegado titular de Peruíbe, não, o seccional de Itanhaém vai para a rua, o diretor da polícia, se for o caso, vai para a rua também. Ninguém fica só no gabinete, tem os momentos no gabinete, importantes, inclusive, mas tem o momento de ir para a rua e buscar, porque os criminosos têm que saber que se eles andarem fora da linha, vai ter alguém que lhe escoíba. Isso eles têm total tranquilidade, eles sabem disso. Mas eu queria que o senhor mandasse, para encerrar essa matéria, um recado para os moradores de Peruíbe, os turistas, quais as precauções que eles deverão ter, doutor, com relação à temporada que vai vir. Cuidados normais. Tanto o morador quanto o turista, eles têm que saber, têm que ter o direito deles de ir à praia, sossegado, curtir. Mas alguns cuidados. Verificar antes de chegar em casa, se tem uma movimentação suspeita, um indivíduo suspeito parado numa esquina, um indivíduo próximo de uma agência bancária, ligar para a polícia, confiar na polícia. Eu acho que o grande recado é isso, tomar as cautelas normais, que todo cidadão, sem entrar em parafuso, sem ficar neurótico, olha, eu não vou sair porque o crime, ele está ali fora, eu não posso ter direito à vida. Não, tem direito à vida sim, só com cautelas. Vocês ouviram aí as palavras do doutor Francisco Wenceslau, delegado titular aqui da cidade de Peruíbe. O doutor Francisco realmente é um delegado empenhado na segurança da população de Peruíbe. Parabéns pelo seu trabalho, que você realmente continue bastante tempo aqui na nossa cidade, que os números, os índices da criminalidade aqui na nossa cidade baixem muito mais o ano que vem. Parabéns e suas considerações finais. Muito obrigado pelas palavras. Volto a dizer que é uma honra estar à frente da Polícia Civil aqui na nossa cidade. Queria desejar à senhora, aos seus colaboradores, àqueles que estão nos assistindo, um feliz ano novo, repleto de saúde, de alegria, de paz e de toda a felicidade possível para cada uma das pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Muito obrigado. Para encerrar esse programa nosso de hoje, que foi um programa bem formativo, foi bem bacana esse programa, eu trouxe a minha amiga Luz para encerrar esse programa, que o ano inteiro esteve aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigada você, Socorro. Por estar colaborando aqui com a gente, sendo minha parceira. Muito obrigada você. Obrigada você, Socorro. Muito obrigada aos nossos telespectadores, aos nossos patrocinadores, aos meus patrocinadores, tá? E até todo o pessoal que trabalha aqui com a gente e até o ano que vem, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Continua. Tchau. 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 E aí